Como vai? Minha nome é Soraya da Molina Arandel. Introdução da carta na Romana na parte 3. Pablo é um cidadão de Roma, com a carga de nomes no latim Paulos e no grego Paulos. E é o típico que o roteu não tem um nome Hebreu e não tem um nome no latim e no grego. Pablo, pois, é um cidadão romano e vira um soldado alto do ejército romano. Não tem um cidadão muito e cristiano, mas ele vira um seguidor de Cristo depois de um jovem fervente. Pois, no começo, Pablo, que também é um nome, é só, não tem um cidadão que é cristiano. Então, ele vai separar, porque ele vai trabalhar para o ejército romano. E os romanos não tem um cidadão que é cristiano. Depois de sua conversão, quando ele vira um seguidor de Cristo, ele vira um grande líder, um grande evangelista, para evangelizar a gente, e principalmente a gente não. Um evangelista é uma pessoa que não tem uma coisa que está plama e boa notícia. Hoje em dia também, é um momento do cristianismo, um momento que a gente não está liga nos vista a evangelizar. Então, um evangelista, agora, tem liga nos vista do cristianismo, um movimento que não se chama a secta evangélica, pois, volta um evangelista. Em tempo de Pablo, não estava que tem tanto movimento, grupo no cristianismo. Então, se não tem cristianismo, pois cristianismo não está toda a gente, que está seguindo Cristo, que está no rudeu. Então, tem um movimento de cristianismo, não está, que é católico, que é igreja universal, que é protestante, que é protestante contra a igreja católica, que é pentecostal, que é evangelista, que é adventista, que é metodista, que é anglicano, então, tem um movimento diferente, outro movimento, que está seguindo Cristo. dentro do tempo aqui, dentro do rudeu, não está, mas está em grupo, pois, você está em saduceia, você está em fariseia, você está em esnango, você está em seguir Cristo, então, você está em diferentes rudes. Pois, Pablo, está batata judio, fiel na Deus, coa manifestana, Abraham, Isaac e Jacob, e está batata, um ciudadano romano, vivando dentro do imperio romano, e vivando, bom de mando, do emperador. E emperador romano, andou fazendo a tarea de um capitão do ejército romano, pois, imagina, Pablo, é evangelista de grande, pois, que Cristo, sua vida a cambiar, sua vida a transformar, e, depois, liderar, todos os soldados, que matam a todos os cristãos, matam a todos, com nota loyal, no emperador romano. Depois, que Pablo atopa com o espírito de verdade e vida, pois, o espírito santo, o espírito de Deus, o espírito que vive e manifestada em Jesus, ele a cambiar seu ser, ele a transformar seu lifestyle, seu mindset a cambiar, e, em vez, habira um seguidor ferviente, pero guapo e ferviente, de Jesus, de Cristo. Assim, Pablo habita instruir, liderar, todo o seguidor de Jesus, donando na guia, empoderamento, motivação, explicação, de informação, para uma melhor direção de vida. Have fun with the journey.